Oiê, tudo bem com vocês? Gente, ó, uma semana de vídeos. Esse vídeo de hoje é em homenagem a minha amiga Leonice, que já é minha amiga, tá gente? Me liga sempre, a gente troca ideias, ela pergunta, tira as dúvidas e ela me chama carinhosamente de fada das velas. Eu acho uma graça, gente. Eu vou fazer hoje no rolinho de papel higiênico pra vocês verem com o que a gente tem em casa, a possibilidade de fazer velas bonitas também, tá bom? Então, gente, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa os seus comentários. Gente, não esquece de se inscrever no canal. A gente tá quase chegando nos números que a gente precisa. 500 inscritos. Pra quem tá chegando aqui agora, não sabe do que a gente tá falando, a gente vai fazer um sorteio de um kit de velas maravilhosas pra entregar pra você, tá bom? A gente vai sortear e eu espero que você seja o ganhador. Então, já, ó, clica aí, já se inscreve, tá bom? Gente, ó, então bora pros materiais que hoje é muito especial, muito fácil e é pra você. Gente, ó, o que a gente vai precisar hoje pros materiais? Três rolinhos de papel higiênico, aqui, ó, corante verde e vermelho, tá? Aqui eu vou fazer uma branca, uma vermelha e uma verde. Essência de canela como sugestão. Eu vou precisar de um raladorzinho, tá? Eu tenho esse aqui, ó, pequenininho. Se você tiver uma escova de aço, pode ser. Se não, pode ser o raladorzinho, tá? Que a gente vai fazer uma decoração nela, tá bom? Pavio fino, tá? Que a gente vai usar o pavio fino. Tesoura e fita crepe. Gente, aqui, ó, eu coloquei 350... 360 gramas de parafina. 360 gramas de parafina. Porém, tá? Caso você queira fazer um só, cada um deles dá 120 gramas, tá bom? Então, aqui tem o total de 360 gramas. Então, a gente vai usar, aqui no caso, 36 ml de essência, tá? E aí, agora, eu vou derreter as parafinas. Gente, só vou explicar pra vocês o que que eu vou fazer. Vou derreter as parafinas, vou colorir cada uma delas pra gente só vir e colocar, tá bom? Pra gente já encher os potinhos tudo individualmente, mas eu vou derreter todo mundo aqui junto, tá? Aqui, ó, até queria passar junto com vocês, ó, o que que eu fiz? Só pra mostrar pra vocês, pra na hora que a gente voltar, a gente já preencher eles, ó. O que que eu fiz aqui, ó? Deixa eu só tirar de cena, gente. Só pra vocês entenderem, ó. Eu peguei um papel, aqui, isso aqui é uma caixa de café, ó, tá vendo, gente? E o rolinho de papel higiênico. Fiz o fundinho deles, aqui, ó, marquei com a caneta aqui, ó, vim com a caneta, ó, marquei aqui com a caneta certinho, tal. Aí, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar ele redondinho, pode cortar um pouquinho pra fora da risquinha, tá? Que ele pode ficar maiorzinho, não tem problema, só não pode ficar menor, porque senão ele vai entrar dentro do rolinho de papel higiênico, né, gente? Aí, você perde o fundo, tá bom? Ó, cortou, vem, corta aqui, ó. Ó, cortou. Vem com fita crepe, eu já até deixei aqui as minhas certinho, tá? Vai vir com a fita crepe, se você quiser colocar a parte lisinha pra dentro, fica melhor, tá bom? Ó, vem aqui, ó, vira aqui, vem, põe só o apoio, tá? Põe uma fita aqui, ó, de um lado pro outro de apoio, só pra você centralizar ele aqui, ó, tá? Centralizou, vem com outro aqui, ó. Aí, aqui. Gente, super fácil, né, não tem segredo, mas eu quis fazer com vocês, porque às vezes a pessoa se perde, fala, nossa, como será que eu vou fazer o fundo, como será que não vai vazar? Aqui, gente, pra não vazar, mesmo que a gente colocou a fitinha crepe, tudo, a gente vai vir com a parafina bem fria, tá? Ela quase endurecendo, pra que a gente não tenha problema com o vazamento dela, tá bom? Ó, vem, passa o dedinho aqui, ó, ó, super simples, super fácil. Pronto, já tá vedado, você já tem uma forma de vela, tá bom, gente? Aí, depois, você vai vir com o paviozinho, vai colocar ele centralizado aqui, e a gente só vai colocar a parafina, tá bom? Então, eu vou só derreter a parafina, queria fazer isso aqui junto com vocês, pra não ficar dúvida de como eu fiz os outros, tá bom? Ó, todos são iguais, se tiver alguma beiradinha, gente, soltando, igual essa aqui tá, ó, tá vendo? Essa beiradinha soltando, vem com a fitinha crepe e coloca a fitinha crepe igual eu fiz aqui, ó, tá? Pra não soltar e não ficar a vela feinha, tá bom? Então, eu vou só derreter a parafina e eu já volto com vocês, até já. Gente, já derreti todo mundo, tá todo mundo perfumado, derretido, tá vendo que ela já tá começando a criar uma película, dá pra ver aí? Ó, já tá criando uma película, tá? A gente vem agora com cuidado, amor e carinho, e vai colocando, gente. Esse aqui ainda tem o biquinho, vai facilitar a minha vida, mas os outros não tem, gente, aí já sabe, né? Bora fazer bagunça. Ó, vem, enche até em cima, ou aonde até você quiser. Ah, não quero fazer até em cima, Sônia, põe até onde você quiser. Quer fazer metade? Faz metade, entendeu, gente? Isso aqui tudo é só uma sugestão pra vocês, tá bom? Ó, aqui o verde, deixei um verde bem escuro, tá, gente? Gente, isso aqui não tem segredo. Temperatura quente, coloca o nosso corante. Temperatura 60 graus, 50 graus, a essência. Tá bom, gente? Não tem segredo, não tem mistério. Quem não viu, olha lá nos vídeos anteriores, eu sempre explico pra vocês certinho como que coloca, tá bom? Quem acompanha já sabe. Ó, gente, aqui não deu tudo porque ela já tá bem fria e já tá endurecendo. Quer repor? Vem aqui e repõe, tá bom? Coloca até em cima, igual tá essa daqui. Da forma que vocês quiserem. Ah, eu queria deixar uma mais alta, outra mais baixa e outra mais baixinha. Ok, sem problema nenhum, tá bom? Faz da forma que vocês acharem melhor. Isso aqui é só uma sugestão, tá bom, gente? Ó. Aí vem com a vermelha aqui. Tá vendo, gente, que já tá ficando aqui, ó, molhado por fora? Isso aqui é a parafina, tá? Mas ele não solta, gente. O rolinho de papel higiênico é uma benção, tanto pra você fazer a vela piloto, como pra você fazer uma vela comum, tá? Quer fazer uma vela comum? O rolinho de papel higiênico é uma ótima sugestão pra quem não tem forma. Não só o rolinho de papel higiênico, como qualquer embalagem de papel. Ó, essa aqui já saiu um pouco lá embaixo, gente, tá vendo, ó? Olha lá. Aí vem, dá uma segurada aqui, ó. Ainda bem que eu coloquei na bandeja, tá? Porque provavelmente ou ela tá muito quente ainda, tá? Mais quente do que as outras, na verdade, não é muito quente. Mais quente que as outras. Ou eu não vedei certinho lá embaixo, tá, gente? Pode ocorrer dessas duas formas, tá bom? Ó, mas já parou, tá vendo, ó? No instantinho. Gente, aqui hoje tá um calor insuportável aqui. Então, a parafina, ela fica mantendo a temperatura, tá? Mas aqui, ó, tá vendo, gente? Já não tá escorrendo mais, ó lá. Pode soltar, tá bom? Ó, parou de escorrer, tá tudo certinho. Agora, vamos deixar todo mundo secar. Se ela baixar, a gente vem, derrete o restinho. Todo mundo aqui tem restinho, ó, gente. Tá vendo, ó? Dá pra ver, mano? Ó, todo mundo ficou com restinho, tá vendo, ó? Então, se ela reduzir, retrair, vem, derrete o restinho que tem e recoloca novamente. Gente, tá bom? Gente, vou deixar todo mundo secar e eu já volto. Até já. Gente, ó, secou, tá? Eu já vim aqui, já desenformei essas duas. E deixei essa daqui pra desenformar junto com vocês, pra vocês verem que não tem mistério, tá? Não tem... Ai, tem segredinho? Não, não tem segredinho, tá? Vai vir aqui, ó, vai puxando, ó. Ó como ele destaca bem o papel higiênico, gente. Eu acho que a melhor forma que tem na vida é o rolinho de papel higiênico. Porque não tem segredo, não tem mistério. Você rasga, joga fora, acabou, já fabrica outro, né, gente? Porque, olha, papel higiênico é uma coisa que a gente usa muito rápido. Então, ó, sempre vai ter um rolinho de papel higiênico aí pra você fazer uma forminha, fazer uma velinha. Eu guardo tudo agora, tá, gente? Não deixo nada. Eu guardo todos os potes de café. Nossa, olha, se vocês verem o tanto de embalagem que eu tenho aqui, nem brinca. Gente, ó, tá bom? Tá todo mundo desenformado aqui. O que a gente vai fazer agora? Lembra que eu falei pra vocês que eu ia usar o raladorzinho? Não deu certo, tá? Eu até... Até... O Alê tá me dando aqui, ó, gente. Até usei ele, tentei fazer em outra vela, mas fica muito rústico. Dá pra fazer. Depende do trabalho que você quer, ele vai funcionar bem. Mas pra mim, pra o que eu quero oferecer pra vocês hoje, esse aqui não serviu, tá? Então, aí eu fui lá, na oficina do Alê, e peguei essa lixa aqui, ó. É uma lixa de ferro. Até marquei aqui pra passar pra vocês. É uma lixa de ferro, granulação 80, tá? Número 80, tá bom, gente? Que eu acho que ela vai ficar bem melhor, tá? Aí aqui, ó, o que eu quero fazer, gente? Só pra vocês entenderem, tá? Eu quero pegar ela aqui, ó. Tá vendo que ela fica com a marca do papel higiênico? Aqui você pode fazer duas coisas. Você pode passar o ferro aqui pra tirar essa marca, se você quer deixar ela bem lisinha. Ou você pode vir aqui, ó, e ir fazendo isso com a lixa, ó. Gente, ó. Vai vir e vai passar a lixa, tá? Da forma que vocês acharem. De cima pra baixo, de baixo pra cima, isso aqui não muda, não altera nada a posição, tá? Vai vir com a lixa e vai passando a lixa aqui, ó. Tá? Porque eu quero ela rústica. Eu quero ela com esse formato rústico, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou passando assim, ó. Tá vendo que eu não tirei nem as beiradinhas? Eu não quero tirar a beiradinha. Eu quero deixar ela bem rústica mesmo, tá bom, gente? Bem com cara de rústico mesmo. Pera aí um pouquinho. Gente, eu vou pegar o pincel. Ó, que eu esqueci de deixar o meu pincelzinho aqui na bancada, ó. Você vem e tira com o pincelzinho. Vai tirando o excesso. Ó. Vai tirando o excesso com o pincelzinho. Se você não quiser tirar o excesso também, gente, não tem problema. Tá? Eu até gosto mais com o excesso do que sem, tá? Mas se você quiser só deixar ela marcada, vem com o pincelzinho e vai tirando esse pozinho aqui, ó. Tá? Eu prefiro ela mais marcadona, sabe? Deixar só com os movimentos da lixa mesmo, tá? Mas aí fica a critério de cada um. Então, eu vou vir aqui e vou refazer o que eu tirei. Porque eu quero deixar ela bem marcadona, tá? Ó. Isso aqui que eu quero, tá? Tá vendo que ela fica com granuladinho, tal? Parece até que é tipo nevezinha de Natal, tá bom? E aí, gente, sucessivamente. Vamos fazer isso aqui na verde agora, ó. Tá vendo? Aqui na verde dá até pra vocês enxergarem melhor. Ó. Não vou tirar defeito nenhum dessa vela, tá, gente? Que eu quero ela assim, rústica. Desse jeitinho aqui mesmo, tá? O cheiro tá maravilhoso. Gente, isso aqui, ó. Que simplicidade. Sônia, não tem parafina na minha cidade. Sabe? Tem muita gente que fala pra mim que não tem parafina na cidade deles. E fica muito caro pra comprar pela internet. O frete é muito alto. Vai no mercado, gente. Compra. Tem no mercado, tem até o... As... As já... A velinha vermelha, a velinha azul, vela colorida. Entendeu? Se você quiser já comprar colorida, você pode já comprar colorida. Ai, Sônia, eu quero comprar branca. Onde eu compro só tem branca. Compra branca. Ah, não tem o corante. Coloca a giz de cera. Gente, olha. Quem quer fazer, faz. Tá? Quem quer fazer, faz. E fica super bonitinho, gente. Fica super legal. Gente, ó. Olha o efeito. O efeito que eu queria era esse aqui, ó. Tem até uns negocinho de verde aqui que depois eu vou tirar, tá, gente? Esses detalhezinhos aqui é porque eu também usei a mesma lixa pra todo mundo. Tá bom, gente? Ora, esse é o resultado que eu queria das velas. Então, aqui agora eu vou só me organizar. Não vou fazer nada diferente, tá, gente? Só vou me organizar, tirar toda essa bagunça e pegar alguns enfeitinhos pra gente fazer ela bem decorativa, tá bom? Até já. Gente, olha que coisa mais graciosa. Quem vê isso aqui numa mesa de Natal, não fala que é de papel higiênico nunca, gente. Olha aí, ó. Gente, qual a dificuldade aqui, ó. Isso que eu falo, quando a gente quer fazer, a gente faz, ó. Rolinho de papel higiênico. Ah, não tenho forminha. Rolinho de papel higiênico. Não tenho a parafina. Vai lá, derrete aquelas velas que você já não quer mais e tal. E tá aqui, ó. Quer colorir? Coloca o giz de cera. Aquilo que eu falei pra vocês, gente. Olha aqui, ó. Não tem como você falar que não tem condições. Ah, eu não posso porque eu preciso comprar formas e tudo mais, gente. Super simples. Olha que graça que ficou, ó. Aqui, gente, eu só amarrei com uma fita as três juntas. Coloquei um trigo que eu já tinha aqui. Duas folhinhas de um arranjinho. E olha que bonitinho. Não é uma vela linda pro Natal? Olha aqui que bonitinho que ficou, olha. Tá vendo? Ai, Sônia, eu não tenho habilidade, gente. Eu não preciso de habilidade nenhuma pra fazer isso aqui, ó. Rolinho de papel higiênico. Depois você passa uma lixinha, ó. Deixa ela rústica mesmo, do jeitinho que tá. E olha aqui, ó. Olha que top. Muito, muito linda. Eu achei que ficou uma graça. Eu achei que ficou uma ótima ideia pro Natal, pra quem quiser enfeitar a sua mesa, gente. Ó, tá aí, ó. Dica com rolinho de papel higiênico. Olha que linda vela que você faz, tá bom? Gente, espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei esse resultado, tá bom? Até já. Gente, gostamos? Viu que simples e fácil de fazer uma vela linda dessa aqui? Top de linha. Adorei. Eu me surpreendi, porque eu não imaginava que ficava um resultado tão legal. Porque eu já tinha feito, gente, meu primeiro vídeo. Chega da vergonha. Meu primeiro vídeo que eu fiz foi no rolinho de papel higiênico, tá? Então, esse daqui eu reprisei pra fazer essas três forminhas aqui com essa vela de Natal, pra você ver que há possibilidade de você fazer uma vela linda como essa, com um rolinho de papel higiênico, gastando pouco, enfeitando a sua mesa e deixando maravilhosa. E eu dedico essa vela aqui à Leonice. Beijo, Leonice. Super beijo pra você, que você tinha falado, Sônia, eu quero fazer no rolinho de papel higiênico. Tá aqui, ó. As dicas estão essas aqui. Tenho certeza que você vai fazer e vai arrasar, porque você é mega profissional, tá bom? Um super beijão pra você. E eu quero também mandar um beijo pra Leila Oliveira. A Leila sempre fala, deixa um beijo pra mim, Sônia. A Leila é aquela pessoa que eu falo sempre pra vocês, que comprou nossa primeira forminha de corujinha. O maior orgulho eu tenho, sabe? Porque chegou lá, ela já fez a velinha, mandou a fotinha pra mim, gente. Muito legal, muito especial. Eu, sabe como eu me sinto? Me envolvendo na vida de cada um. Entrando na vida de vocês. Porque a gente conversa tanto e aí um fala a dica pro outro. Um fala assim, ai, Sônia, tal, faz tal coisa. Eu venho e faço, até tô devendo uma de pirâmide. Eu não esqueci, eu vou fazer, tá, gente? Um pedido que eu tive de uma vela de pirâmide, tá? Vou me organizar e vou fazer. Aqui eu não achei ainda a forminha. Onde eu compro não tinha forminha, mas eu vou fazer, tá bom? Gente, espero muito que vocês tenham gostado, porque eu achei arrasadora essa ideia, tá? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa os seus comentários. Não esquece de ir lá na lojinha que tem promoção de vidros, tá bom? www.belavelasonyamedeiros.com Vai lá que você vai ver que tem muita coisa legal, tem muita vela legal. A gente ainda tá mexendo no site, gente. A gente ainda tá colocando outras coisas, mas já tem coisas lá que você pode ver que vai gostar. Tenho certeza, tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado, porque eu amei esse vídeo, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um super beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!